Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim com um vídeo de festa, de preparativos de festa e adivinha, tema novo. Quem me acompanha aqui ao longo desses anos que eu tô no YouTube, que vai fazer 9 anos em abril, 9 anos, foi 2016 que eu entrei, tá? E aí, gente, vocês sabem que dezembro é o mês de festa aqui em casa, né? Então, vem o meu aniversário, que é no dia 15, e 6 dias depois é o aniversário da minha mãe, dia 21. E todos os anos eu sempre procuro comemorar, tá? Montar aquela mesinha, fazer uma decoração bacana, e já várias vezes eu já falei pra vocês que minha mãe não se importa com o tema, com essas coisas, ela acha bonito quando eu monto e pronto. E pra mim realizar essa vontade de festeira, essa coisa que tem dentro de trabalhar vários temas, eu vou escolhendo alguns temas que eu queria fazer e que não dá pra fazer duas festas pra mim, né? Então, assim, eu me realizo fazendo pra ela, e no final eu também posso tirar foto na mesa aqui. Enfim, gente, é isso. É tema novo, né? Que é pra comemorar o aniversário da minha mãe. O aniversário dela é dia 21, tá? De dezembro. Eu não sei exatamente que dia, deixa eu olhar aqui no calendário, aqui no computador, gente, pra falar pra vocês, tá? Em que dia cai. Ó, 21 de dezembro, cai numa quinta-feira. Quinta-feira é um dia complicado pra fazer qualquer coisa, porque a quinta-feira é dia de semana, então a gente tem trabalho, tanto eu na lojinha quanto ela, né, que ela é babá, então ela cuida de criança, né, então é aqui em casa, e aí fica mais difícil pra fazer alguma coisa. Então eu não sei se vai dar tempo. O ideal é que seja no mesmo dia, né, porque fica mais bacana, mais legal, mais empolgante. Mas se não der, é, a gente deixa aí pro domingo, tá? Mas o domingo vai ser véspera de Natal, não sei. Vamos ver, gente. É, não, não tem convidados de fora, então assim, não tenho que me preocupar com isso, de tá marcando data com ninguém, né? Então é sempre a gente aqui de casa. E a partir dessas festas, não, as outras festas já eram menores, mas a partir deste ano, essas festas mesmo já mudaram bastante. Por quê? Eu falei várias vezes que a minha última festa com convidados era a formatura, e aí, graças a Deus, ela já passou, já aconteceu. E que os próximos, as próximas comemorações, né, que é o meu aniversário, o aniversário dela, eu faria só a decoração, e pra gente comemorar só aqui em casa mesmo. Então assim, não vou, não vai ter ninguém mesmo de fora, né, não vai ter vizinhos, não vai ter amigos, por quê, gente? Estamos em uma nova fase. Primeiro que eu vou entrar na dieta pra fazer a cirurgia bariátrica, então eu não posso estar fazendo festas assim. Então vai ser só bolo mesmo, bolo e refrigerante. Não sei se eu vou fazer salgadinho essas coisas, mas bolo, refrigerante e docinho. Então a ideia é sempre fazer assim, um almoço, você almoçar, e a sobremesa, bolo, docinhos e refrigerante. Então a ideia é essa. Pode ser que tenha algumas outras coisas, faça um petisco, uma coisa ali, mas não como antes, assim, ah, salgadinho, um monte de refrigerantes. Serão coisas mais leves, eu vou ver, vou pensar ainda em cardápio. Mas vamos lá, que já tem quase cinco minutos de vídeo e eu não falei o tema, e eu sei que vocês estão ansiosos, né, já devem até ter pulado o vídeo pra escutar o tema. Bom, gente, o tema deste ano, do aniversário da minha mãe, vai ser Disney 100. Então, né, durante o ano todo de 2023, a Disney, né, comemorou os 100 anos. Eu acompanho vários, é, vários youtubers que moram nos Estados Unidos e estão sempre lá, né. Então, sempre elas fazem tour, né, mostrando as lojinhas, os produtos. E, né, tem vários produtos lá no Disney 100. Na própria Amazon aqui, né, você encontra vários produtos da Disney 100, né, quebra-cabeças, tem muita coisa. E até no supermercado, gente, é, nos supermercados aqui da cidade eu encontro macarrão, arroz, né, acho que é, se eu não me engano, é o Rubano que ela tá com a linha da Disney, né, Então, ela tem macarrão, tem, sabe, eu até pensei nesse dia do da minha mãe, comprar esse macarrão de cabecinha da Disney, do Mickey e da Minnie. Sabe você fazer um macarrão no molho? Com, sabe, uma ideia boa? Você pode fazer um jantar, né, uma jantinha básica, ou um almoço. Mas eu achei bem legal. E aí, eu pensei nesse tema justamente por isso. É um tema, assim, muito pontual, né, 100, é esse ano, e o ano que vem não é mais 100. Então, eu pensei, nunca trabalhei Mickey e Minnie, né, já trabalhei lá o Cassino do Mickey, né, lembra, quem lembra aí das antigas, né, tem playlist, e quem não é das antigas, tá chegando novo, procura aí nas minhas playlists que vai ter a festa Cassino do Mickey, tá? Mas é um tema que é legal de fazer. Então, gente, a ideia é essa. Como eu falei pra vocês, vai ser muito rápido, porque eu tô começando, tô gravando esse vídeo pra vocês terem ideia, dia 6. Se o dela é dia 21, nós temos 15 dias. Só que entre o dia 6 e o dia 21, temos o meu aniversário dia 15. E não foi terminado as coisas ainda. Então, eu preciso terminar essas coisas pra poder também fazer essa outra, né? Então, eu não podia deixar pra gravar pra vocês depois do dia 15, porque eu ia ficar com 6 dias. Então, tô gravando, né, pra poder dizer o tema, falar mais ou menos o tema, e pra vocês ficarem sabendo. Aí eu vou aproveitar esse vídeo e já vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Então, segura aí que eu vou buscar. Tchau!